Os partidos políticos de direita ganharão mais apoio se isso acontecer e um efeito dominó poderia se instalar. Alastair McCaig-Fernwell. Na quarta-feira, foram divulgados os números da confiança do consumidor no Reino Unido E desde a divulgação dos números decepcionantes para outubro, os temores de uma hard Brexit foram ligeiramente aliviados Após o Supremo Tribunal do Reino Unido ter decidido que o governo de Theresa May não pode agir unilateralmente no processo de saída da União Europeia Levando isso em conta, será que veremos uma melhoria na confiança empresarial? Qual será o impacto sobre a Libra? A última notícia que causou o impacto para as empresas com sede no Reino Unido Foi a declaração de outono do ministro Philip Hammond Que não trouxe grandes mudanças em relação à administração e aos regulamentos da economia britânica Em parte porque ainda faltam quatro meses para que o artigo 50 seja ativado Nesse sentido, o quão otimistas as empresas no Reino Unido poderiam estar com tanta incerteza Além disso, é improvável que essa incerteza seja totalmente esclarecida por um bom período de tempo É difícil de se prever Também é válido notar que na quarta-feira, vários outros eventos foram monitorados por traders E provavelmente pelo setor corporativo britânico Os resultados de uma nova rodada de testes de estresse para bancos britânicos também foram divulgados Além dos relatórios de estabilidade financeira e do Comitê de Política Financeira do Banco da Inglaterra Os resultados desses três eventos vão influenciar a sessão do FTSE 100 Na sexta-feira, serão divulgados os números dos payrolls não agrícolas dos Estados Unidos Que são um dos principais fatores de influência para a decisão da taxa de juros do FOMC Qual é a sua expectativa para esses números? Será que veremos o aguardado aumento da taxa de juros em dezembro? Em geral, nos últimos 12 a 18 meses, os payrolls não agrícolas têm estado relativamente estáveis Com uma ou duas exceções consideráveis Na realidade, quase 100% dos mercados de câmbio estão antecipando um aumento da taxa de juros americana em dezembro O presidente eleito, Donald Trump, certamente deixou sua posição muito clara De que é a favor de taxas de juros mais altas Portanto, eu acredito que os números de sexta-feira são simplesmente um pequeno obstáculo Que precisa ser superado Pois eles teriam que ser excepcionalmente ruins Para que o impulso de um aumento da taxa de juros saia dos trilhos Além disso, é importante lembrar que os payrolls não agrícolas Normalmente recebem destaque nas primeiras sextas-feiras do mês Mas os salários médios por hora e mensal são tão importantes quanto Como eu disse anteriormente, os números teriam que ser excepcionalmente ruins Para que o impacto da taxa de juros em dezembro seja cancelado No final de semana, temos o referendo de reforma constitucional na Itália Que os traders europeus vão monitorar de perto No momento, as pesquisas indicam a vitória de um voto a favor Mas considerando a vitória de Trump e o voto a favor da Brexit, tudo é possível Como o mercado será afetado nesse período que antecede o referendo? Essa situação tem se desenrolado por algum tempo E os traders italianos e observadores políticos certamente têm monitorado de perto seus desdobramentos A atenção do restante da Europa e do mundo estava voltada para a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos Mas agora que voltamos a nos concentrar na arena política europeia Há uma preocupação real que se o partido de Renzi não for bem sucedido na eleição Ele convocará uma eleição geral rápida Eu acredito que os mercados estejam preocupados Porque se isso acontecer, muitos partidos políticos de direita Que defendem menos integração ou até mesmo separação da União Europeia Ganharão mais apoio O Movimento 5 Estrelas seria um partido especialmente preocupante Se esse for o caso, é possível que vejamos um efeito dominó se instalar E um sucesso nas eleições gerais poderia gerar dúvidas sobre o status da Itália na zona euro No ano que vem, teremos eleições gerais na França, na Alemanha, na Áustria e na Holanda Esses países são responsáveis por cerca de 75% do PIB da zona euro E poderiam ter um impacto considerável Alastair, muito obrigada pela participação Esses foram os principais eventos a se monitorar esta semana Mas continuem conectados à Ducascope TV para mais atualizações Até mais!